Hey, carnaval day! Um carnaval sem alcohol, temos um bom happy island? Alcohol está assim nos happy, verdade? Pero tem em conta sim com demais happy. Na Aruba, o limite de alcohol está 0.5 por mil. Aceita 2.5 drinks para uma mulher. E 3.7 drinks para uma mulher. E 3.7 drinks para uma mulher. Na ano de 2017 e 2018, está o dia tem mais ou menos 400 de texão. E vamos lá, você vai sair carnaval sanamente para o seu happy nisso não sorpresar.